Olá, olá meu povo, bom dia, ótimo dia a todos, quarta-feira, 15 de dezembro de 2010, 6 horas e 30 minutos. Começa agora o Bahia Noir com imagem da Bahia de Todos os Santos, imagens feitas ao vivo pra você, 6 horas e 30 minutos repetindo. Obrigada a quem assiste o nosso jornal todos os dias, a quem nos permite entrar na sua casa todo dia, aqui através do Bahia Noir, pra lhe informar, pra fazer você se posicionar perante a vida, a partir dos fatos que são mostrados, enfim, enfim, o nosso muito obrigada e o nosso abraço. Venha cá, venha me dar um abraço, aquele abraço de todos os dias, fé em Deus, pé na tábua, coragem, força e avante. Até porque temos coisas muito importantes a serem tratadas hoje nesse jornal. Primeiro, a entrevista com o coronel Mascarenhas, que já chegou, ele é comandante da Polícia Militar da Bahia, vai conversar sobre segurança. No Bahia Noir de hoje também vamos falar sobre o aumento, considerado pela população baiana como absurdo, pra usar uma palavra leve, aumento da verba de gabinete dos nossos queridos, excelentíssimos vereadores. A verba de gabinete passou para quase 45 mil reais. Uma decisão unânime que deve custar aos cofres públicos mais de 3 milhões de reais por mês a partir de fevereiro do ano que vem. Então a Prefeitura não tem dinheiro para a saúde, para a educação, para pagar sequer os ferroviários, mas vai ter dinheiro para pagar as excelências dos vereadores. Em instante, o repórter Gabriel Pinheiro traz todos os detalhes, ao vivo, direto da Praça Municipal, em frente à Câmara e também hoje a polícia já identificou o sexto acusado de participar da decapitação das estudantes Gabriela Alves Nunes, 13 anos, e Janaína Cristina Brito, de 16. Esse que apareceu na imagem de antes, Danilo Rocha de Carvalho, conhecido como Cacaroto. O menino tem apenas 18 anos e já teria participado, além da morte das meninas, de outros assassinatos. Daqui a pouco outras informações. A greve dos ferroviários, há 15 dias, ontem eles fizeram um protesto. Não sei se se revoltaram com o aumento dos vereadores, né? Porque se podem pagar os vereadores, por que não podem dar o ticket, alimentação e o vale-transporte dos rodoviários? Os ferroviários, aliás, queimaram pneus, queimaram pedaços de madeira na pista. Olha o que eles fizeram ontem, ao lado da estação da calçada. Eles estão há pelo menos 15 dias paralisados, reclamando, repito, do atraso no pagamento dos salários e de benefícios por parte da Prefeitura. Aliás, seu Dante Matisse, amanhã vale lembrar que a gente tem uma entrevista já marcada com o prefeito João Henrique sobre esse e outros assuntos relacionados à nossa cidade. Vamos tentar fazer um balanço, né, desse ano de 2010. Bom, e nesse jornal hoje, também teremos o assalto a uma agência que fica dentro da Universidade Católica de Pituassu. Os homens armados levaram mais de 130 mil reais por volta de duas e meia da tarde. Ou seja, no horário de movimento, em um local de movimento, mostrando cada vez mais audácia, né? E um período de provas. Imagine, os criminosos chegaram em dois carros e uma moto, renderam funcionários, renderam os clientes que estavam nessa agência. Em instantes, todas as informações. Eles seguem foragidos, mas a polícia também segue no encalço. E aqui no estúdio, como eu disse antes, vamos conversar ao vivo com o Coronel Mascarenhas. Vamos já repassar uma pergunta que foi mandada para o nosso blog por uma telespectadora sobre o filho, a filha de 13 anos foi morar com uma pessoa de má índole, como ela diz. O que fazer em situações assim? Também vamos fazer um balanço desse ano e falar sobre as operações da PM na Bahia. Também tem as notícias do esporte com Felipe Brandão. Parece que o tricolor baiano vai ter reforços de peso, né, Felipe? Ô, graças a Deus! Daqui a pouco. Agora vamos falar sobre o caso das meninas que foram torturadas, decapitadas por traficantes, agora, no mês passado. A polícia identificou mais um homem acusado de participação nesse crime. É o tal do Danilo Rocha de Carvalho, conhecido como Cacaroto. Gabriel Pinheiro, bom dia. Ele já foi encontrado? Como esse rapaz foi encontrado? Bom dia, Daniela. Olha, ele foi identificado por enquanto. A polícia ainda está procurando pelo Cacaroto. Ele, aliás, era parceiro do Branco, que morreu aí em Itaparica, sexta-feira, num confronto com policiais militares. E ele já teria participado também, junto com o Branco, de outros homicídios. Teriam matado um PM na região do Matatu. E na mesma região, eles teriam sido responsáveis também pela morte de um ambulante, um vendedor de rua. Agora, Daniela, ele teria participado deste crime, do duplo homicídio, das garotas Janaína e Gabriela, de 16 e 13 anos. E agora está sendo procurado pela polícia. É o sexto identificado, mas, por enquanto, ainda não foi localizado. Está sendo procurado para prestar esclarecimentos aí sobre esse crime, Daniela. Tá bom, Gabriel. Daqui a pouco eu te chamo novamente, está bem? Para a gente falar sobre o módico aumento, um pequeno aumento. Eles ganham pouco, não é? Os vereadores de Salvador, e aumentaram. Aumentaram as suas verbas de gabinete. Enquanto os vereadores baianos, vossas excelências, aumentam os seus módicos salários em mais de 7 mil reais, os ferroviários estão sem receber vale transporte e ticket alimentação, fora o salário. Estão em greve há mais de duas semanas. Ontem à tarde teve nova assembleia, e eles decidiram manter a paralisação. Tem razão, né? Os ferroviários até queimaram pneus, pedaços de madeira na pista, bem ao lado da estação da calçada, para ver se alguém se comove, sabe? Com a situação, para ver se alguém olha por essa gente aí, que já ganha pouco e sequer está recebendo vale transporte e ticket alimentação. Depois dessa manifestação, os bombeiros chegaram, apagaram fogo, mas segundo as informações, foi difícil, viu, controlar a manifestação. Os ferroviários estavam indignados, o trânsito ficou interditado por mais de meia hora. Desde novembro, 150 funcionários, pelo menos, do sistema de transporte ferroviário, estão sem receber. Cerca de 12 mil passageiros que usam por dia os trens de Salvador, também estão buscando outra forma de locomoção, tantas vezes mais cara, né? E lembramos que outra greve, pelo mesmo motivo, aconteceu no mês de outubro. Ou seja, não é a primeira vez. Uma nova assembleia entre os ferroviários acontece hoje, para decidir os rumos do movimento. E voltando aos salários dos vereadores baianos, né, na decisão aprovada por unanimidade, eles aumentaram a sua pequena verba de gabinete. Daqui a pouco, o Gabriel Pinheiro traz mais informações ao vivo. O que a gente se pergunta é, se a cidade não tem dinheiro para pagar trabalhadores como esse, que você vê nas imagens, como esses aí, ó, sentados, sabe? Uma coisa simples, vale transporte, ticket alimentação, eles não estão recebendo. Como é, então, que vai se desembolsar mais de 3 milhões de reais, acho que 3 milhões e 600 mil, para aumentar a verba de gabinete dos vereadores? A verba deles vai para quase 45 mil, ou seja, além do salário de 9 mil e 200, vossas excelências poderão gastar quase 45 mil reais com assessores. Daqui a pouco, mais informações sobre esse aumento absurdo, viu? Pode até ser legal, pode até ser legal, mas está sendo considerado imoral. E responsável, por grande parte da população. Agora eu queria ouvir um representante dos ferroviários, pode ser, Dante? Para a gente saber como é que a categoria está se posicionando. Vamos ouvir. É um momento de um mês natalino, que as pessoas precisam realmente se preparar para a passeia. Nós estamos realmente aqui com salários atrasados, vão pagar com multa, com juros, todos os nossos compromissos comerciais e financeiros, etc. A população já sabe o nosso sofrimento, são 5 anos e 13 dias que fomos transferidas para a CTS, Compreta e Transporte de Salvador, e a prefeitura, consumiramente, vem trazendo nossos salários, nosso vale de transporte, nosso tique de alimentação. Portanto, esse ano já fizemos a nuna greve por essa razão, por esse motivo. Então, estamos fazendo agora um protesto mais radical, com o objetivo de o prefeito se estabilizar e entregar o sistema à CBTU, e onde nós deveríamos ter saído nunca. Muito bem, agora eu quero ouvir o povo, pode ser, seu Dante? Vamos ouvir a população, o povo nas ruas. O senhor normalmente paga quanto aí pelo trem? É, pelo trem eu estava pagando 50. E agora? Agora ninguém sabe em quanto vai ficar. Não, o ônibus é 2,30. Uma diferença grande. A diferença é grande. Pesa no bolso? Pesa no bolso. A população acaba tendo que pagar mais caro, por um ponto de vista radical, do pessoal da prefeitura, do prefeito, que absorveu a ferrovia sem ter condições de tocar, pagar salários, e não quer devolver ao governo federal. Pois é, mais uma questão para ser resolvida. E enquanto isso, na Câmara de Vereadores o aumento. No próximo bloco a gente vai ter uma reportagem a respeito desse assunto. Posso chamar o repórter Vinícius Cunha, seu Dante, agora? Vinícius Cunha com as informações ao vivo do trânsito. Vinícius, bom dia. Onde é que você está nesse momento? Bom dia, Daniela Prata. Bom dia a todos os nossos telespectadores do Bahia Noir. Falamos ao vivo aqui do Rio Vermelho através do nosso link móvel, onde nesse momento o trânsito está bem tranquilo. O motorista não encontra dificuldades no início desta quarta-feira. Olha, Daniela, de acordo com a Transalvador, nas últimas 24 horas foram registrados na capital baiana, quatro acidentes com três feridos. Nenhum em estado grave. E olha, Daniela, nós estamos nos deslocando com destino ao nordeste de Amaralina, onde acabamos de ser informados que houve quatro pessoas foram assassinadas e os corpos estão dentro de uma casa. Nós estamos indo lá conferir essa informação. Ok, Vinícius, então daqui a pouco a gente volta já do nordeste de Amaralina a conversar com o nosso repórter Vinícius Cunha, que fala ao vivo, em movimento. Nosso link móvel pode mostrar todas as partes da cidade para você. Daqui a pouco vamos falar sobre o Natal Gordo dos vereadores de Salvador. Só a notícia já engorda a felicidade. Deles que agora devem receber na verba de gabinete pelo menos quase 45 mil reais. E fora a diferença que estão pedindo da URV, viu? Também tem o assalto a uma agência bancária dentro do campus da Universidade Católica. Em plena luz do dia, os assaltantes teriam levado mais de 130 mil reais. Uma entrevista ao vivo com o Coronel Mascarenhas, comandante da Polícia Militar da Bahia. E também agora quero as informações das ruas, cadê? Imagens da Torre da TV Itapuã, às 6 horas e 40 minutos. O tempo continua nublado, viu? Ontem, durante todo o dia, teve congestionamento na cidade por causa da chuva. E a previsão continua a mesma, viu? Pancadas de chuva a qualquer hora do dia em todas as regiões da nossa cidade. Agora as imagens da nossa externa ao vivo, às 6 horas e 41 minutos, mostrando a região da cidade. Da Bahia, de todos os santos. Que coisa linda, a gente tem uma cidade linda, viu? A região da cidade de baixo. A gente volta em instantes com o Baianá pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.